Quero dizer agora que o meu prazer é servir a Deus Por sua grande graça ele perdoou todos os pecados meus Quando eu não conhecia este evangelho de grande poder Pensei assim, pensei assim, vou dizer Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti Tendes piedade de mim, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Senhor Tendes piedade de mim, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Mora no meu peito, amor perfeito de Jesus em mim Se queres receber o amor que Cristo tem pra te dar É só pedir É só pedir É só falar Eu preciso de Ti, Senhor Tendes piedade de mim, Senhor Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Tendes piedade de mim, Senhor Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti